Você tem quantos funcionários hoje na tua empresa? Estamos com dois. Dois? Dois. E aí, quando você aumenta a demanda, por exemplo, você vai pegar a reforma, você subcontrata outras equipes? Subcontrata outra equipe. Isso pode chegar, o quê? Numa época de muito trabalho a 20 pessoas? Ô, Rafa, uma época de bastante trabalho são duas equipes, vão falar... Chega. É? Chega. Então, para fazer a reforma, pode chegar até 20. Vai chegar, tipo, um trabalho grande? Isso. Aqui, por exemplo, aqui em casa, você fez a reforma, você fez o paver em volta da piscina. Então... Você pegar duas obras dessas, você chega fácil, 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 cara, né? Com 20 pessoas. Eu tenho duas equipes, tá? Tenho duas equipes. Tenho duas equipes de mão de obra e tenho duas equipes específicas, tá? De equipamento e o da Montbrite, entendeu? Equipamento e da Montbrite é a reforma. Exato. Agora, para fazer a rota, só fazer a limpeza, você tem dois. É você e mais duas pessoas. Eu e mais duas pessoas. Cada pessoa dá conta de quantas piscinas por... A rota... Dá para fazer... Vamos lá. Se você tiver três pessoas... Vamos lá. Uma pessoa consegue limpar quantas piscinas por mês? Então... Ou uma rota, né? Uma rota. É por semana. Ah, por semana, perdão. É assim que funciona. Toda semana a gente visita a casa do cliente, né? Então, um menino, ele consegue limpar de 80... A 100 piscinas. A 100, 120. Por semana. Por semana. Ou seja, você tem... Ou seja, 25 piscinas por dia. Tá. Ou seja, você tem três pessoas na tua empresa, Você tá fazendo uma limpeza... Você tá limpando entre 300 a 400 casas... Por semana. Por semana. Por semana. Que é a tua rota. Que são as rotas de limpeza. Entendi. Você entendeu? Então, vamos falar, 270 piscinas. Entendeu? Tenho dois meninos trabalhando e mais eu. Como é que foi construir essa carteira, Jacaré? Rapaz, então... Isso daí foi tipo boca a boca. Só no word of mouth. Só no boca a boca. Exatamente. Boca a boca. No boca a boca. Um bom trabalho. Chegou um negão bonito aqui dos olhos verdes aqui em casa. I wanna refer you, Jacaré. O Wesley, né? E aí, já vai te indicando, né? Uma coisa assim que é bem importante, cara. É você ter olho verde. É ter olho verde e um sorriso. Olha pra câmera ali, Jacaré. Mostra se ter olho verde aí. Se negando olho verde é fogo, meu. É brincadeira. Esse menino é apaixonado por esse olho. Tem que ter que tomar cuidado com ele, senão ele vai tirar meu olho. Só no boca a boca? É só no boca a boca. Não, não é só no boca a coisa. A mais importante é o sorriso. Todo cliente que você chega ao Rafa e você dá um sorriso, você conversa, bom dia, good morning, blá, blá, blá. Junto com os clientes, como que a senhora tá, não sei o quê. Ela vai te fazer uma referência pra amiga dela. E isso a gente brasileiro tem de muito, né, cara? Não, tem. Tem uns caras que são carrancudos. Que eles entram dentro da casa da pessoa, não fala bom dia, faz o trabalho dele de piscina ali, nem olha direito e já vaza. Isso não vai muito longe, né? Não vai longe. O carisma. Isso o brasileiro tem de muitão, né, cara? Exato. O carisma, o sorriso, o diálogo com a pessoa. Você não precisa falar muito, por causa que também eles não gostam muito que você, entendeu? Você sabe como que é o americano. O americano, ele tem, ele existe, ele mantém a distância. Exato, exato. Ele tem aquela zona de aproximação, mas tem um certo limite, né? Você não pode passar porque ele pode também achar que você tá harassing. Exatamente, exatamente. Tem um limite.